Em caso de separação, a guarda compartilhada protege o melhor interesse da criança. Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça entende que quando não há acordo entre os pais sobre a divisão de direitos e deveres que envolvem a criança, a criação dos filhos, a corte pode sim adotar a medida extrema de impor quais serão as atribuições de cada um e também o tempo de convivência com a criança. Renata foi casada por 13 anos e teve dois filhos. Hoje é divorciada. Pensando no bem-estar das crianças, ela e o ex-marido entraram num acordo. Mesmo separados, dividem igualmente os direitos e as responsabilidades que envolvem a criação dos filhos. Foi através de muita conversa, entendimento entre as duas partes e a vivência que nós tivemos. A minha vivência de infância, de não ter tido pai e a vivência dele com o primeiro relacionamento em relação ao primeiro filho que ele teve. O fato de não conviver com o primeiro filho foi algo que eu acompanhei até o filho dele completar 14 anos. Então, com essa vivência que nós tivemos, não achava justo que ele não tivesse a presença dos filhos ou que os filhos não tivessem a presença do pai. Renata e o ex-marido conseguiram estabelecer a guarda compartilhada dos filhos sem a intervenção judicial, o que nem sempre acontece entre casais que se separam. Mas essa advogada de família lembra que a lei 13.058 de 2014 transformou a guarda compartilhada em regra no Brasil, mesmo quando não há consenso entre as partes. É uma regra, claro que a sociedade tem que evoluir para uma reestruturação, porque já se sabe que este é o melhor interesse da criança e do adolescente em manter esses referenciais. Então, esta regra deve ser implementada na administração de uma rotina do desenvolvimento dessa criança e desse adolescente. Esse é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça ao julgar casos que chegam aqui. Os ministros chamam a atenção para quando não há acordo entre os pais. Quando isso ocorre, é preciso tomar medidas mais extremas, como impor as atribuições de cada um e o tempo de convivência com a criança.